Amém, 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 amém Vamos cantar aqui, vamos começar o trabalho Em nome de Jesus, a irmã Lia se prepara aí A irmã Lia pra dar as palavras de boas-vindas Aqui nesse último momento Também a irmã navega pra estar fazendo a oração logo mais Glória a Deus Vamos começar louvando ao Senhor Glória a Deus Glória a Deus Bendito seja o nome de Jesus Então vamos chamar Me permita que eu chame logo a irmã Lia Ela vai estar dando introdução a esse primeiro momento Do culto ao Senhor Glória a Deus Logo em seguida a irmã navega a hora E nós estaremos passando para Para o Ministério de Louvor Precisa de um Tem outro microfone, eu acho que é esse, né? Posso usar aí? A maior trocada é esse Lia Esse é o nosso Salve os irmãos com a paz do Senhor É um prazer irmão Ter vocês todas conosco Na nossa primeira conferência feminina Aqui do Alto do Rodrigues Deus se faz presente, né irmão? Em todos os momentos, amém? E sejam todos bem-vindos Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus Amém Amém Eu agradeço ao Senhor A oportunidade Desde já Quero saudar a amada igreja na paz do Senhor Vamos ficar de pé Vamos ficar de pé e orar Já pedindo o Espírito Santo de Deus Que continue conosco Neste lugar Desenchendo da presença dele Oremos Pai querido Santo, amado e Todo-Poderoso Estamos aqui nesta noite Jesus já te agradecendo Por tudo que tem acontecido Durante esses dias, meu Deus E que o Senhor E que o Teu Espírito Santo Continue nos guiando Continue conosco Aqui neste lugar Jesus Porque aqui é a Tua casa E cremos na Tua presença Em nosso meio Abençoa, Senhor Jesus Aqui este trabalho Que já é abençoado pelo Senhor E continua conosco Nos enche da Tua presença, Pai Para a glória do Teu nome No nome de Jesus Amém Glória a Deus Nós estamos, irmãos Passamos três dias aqui Juntos na conferência feminina Primeira conferência feminina Na cidade do Alto do Rodrigues Deus realmente nos surpreendeu Como sempre Esse microfone está um pouco fonho É, é esse mesmo Oi, é a máscara Ele disse, tá Continua fonho E Deus tem Tem feito maravilhas No meio de nós E vamos continuar adorando ao Senhor Você bem-vindo Bem-vindos Bem-vindos Como disse a irmã Lia A essa casa Amém Que levanta a sua mão para o céu Se você puder fazer Levante a sua mão para o céu Agradeça ao Senhor Por estar neste lugar Senhor, nós te agradecemos Por estar neste lugar A Tua presença Tem sido notória Senhor, durante esses três dias Senhor, e sabemos Que continuarás, Senhor Conosco Onde tudo, Senhor Tudo, tudo, tudo Senhor, é oferecido a Ti Como glórias Como honra Como louvor E a Tua presença, Senhor É o mais lindo É o mais belo, Senhor Nessa casa Que é Tua casa Em nome de Jesus Vamos adorar ao Senhor Fazermos Aleluia Coisas maiores Você pode ficar de pé Nós vamos fazer a leitura Da palavra de Deus Aleluia Bendito seja o nome de Jesus Tem a projeção aí Maria Nilda Do Mateus 6, 33 Por favor Odete Minha Bíblia Por favor Odete A de cima A de cima Obrigada No evangelho Segundo Escreveu O evangelista Mateus Capítulo 6 Versículo 33 Nós estamos aqui Há três dias Sendo ministradas Pela poderosa Palavra de Deus E nos Nós louvamos a Deus Irmãos Porque Deus Separou esses dias Para nos juntar Como servas Dele Como mulheres Chamadas por ele Para tratar conosco Para falar Dos nossos corações E Ontem aqui Desde o primeiro dia Nós Fomos ministradas Pela missionária Samira Através do Espírito Santo Ontem Pela irmã Odete Bezerra Que ainda continua conosco E A noite Também Pela missionária Samira Ontem Também Nós Nós terminamos Assim Sem poder dizer Mais nada Porque A presença de Deus Nesse lugar E hoje Fomos ministradas Pela irmã Sara Pelo poder do Espírito Santo E nesta noite Deus trará a palavra Através Da nossa irmã Jaqueline Gomes Mas tudo isso Impossível Se não fosse O Espírito Santo De Deus Se não fosse O poder Do Senhor Porque tudo Todas essas coisas Palavra Louvores Se não fosse A presença de Deus Então vamos ler Em Mateus Capítulo 6 Versículo 33 Está projetado Aqui também Vamos ver se a gente Lê Numa só Versão Essa que está aí No telão Ainda que você Esteja com sua Bíblia aberta Vamos repetir Todos juntos Vamos lá Mais Buscai em primeiro lugar E a sua justiça E todas as coisas Vos serão acrescentadas Mais uma vez Mais Buscai em primeiro lugar E a sua justiça E todas as coisas Vos serão acrescentadas Amém? Todas Diga todas Todas Jesus disse Que eram todas Essas coisas Quais coisas Que vieram Antes dele falar O que ele estava dizendo Todo aquilo No sermão do monte Capítulo 5 6 E 7 O Senhor diz Busque o reino E a sua justiça E todas essas coisas Que eu vos tenho falado Vos serão acrescentadas Nós somos ministrados aqui Sobre preocupações E quem sabe Você chegou nessa casa ainda Com preocupações Que talvez Ninguém Nem na sua casa Saiba Isso tem gerado Também Inquietação Tem tirado O teu sono A ansiedade A ansiedade Aparece E o Senhor Diz pra você E pra mim Nessa noite Se aquiete Se aquiete Não mandeis Não mandeis Ansiosos Hoje Nós vivemos Com um tipo De transtorno Que transtorno De ansiedade Que se chama De TAG Transtorno de ansiedade Generalizada A Odete Que ministrou Pra gente Ela sabe Muito mais do que eu Ela é psicanalista E Hoje Como sofremos A tal da TAG Parece que virou Moda Eu tenho TAG Parece uma coisa Tão bonita Transtorno De ansiedade Generalizada Mas na autoridade Do nome de Jesus Que o Senhor Ele continuará Quebrando Rompendo Todas as cadeias Fazendo teu coração Livre Fazendo tua mente Livre Aleluia Ele disse Busca o reino E a sua justiça E todas essas coisas Vos serão Acrescentadas Amém? Quero chamar aqui A irmã Odete Faça essa oração Odete Logo em seguida Nós estaremos Ouvindo O grande conjunto A paz do Senhor Muito bem Oremos agradecendo Ao Senhor Pelo ensinamento Que Ele Quer nos dar Esse é o interesse Dele Que nós conheçamos A sua palavra Não é? Então vamos agradecer Porque Ele tem Esse interesse De nos dar E a palavra É boa É como semente Boa Que vai frutificar No nosso coração E não abra mão De produzir Sem Sem o nosso Deus E Pai Nós te agradecemos Senhor Porque a sua misericórdia Não se compara Com nenhuma misericórdia Que existe na terra Porque o Senhor Deus de Israel Criador dos céus E da terra Em sua infinita Em sua infinita grandeza O Senhor O Senhor se ocupa Conosco O Senhor se interessa Por nós E nós estamos reunidas aqui Reunidos aqui Para receber Senhor O nosso coração A alma Nossa mente Senhor Nosso entendimento Está aberto Para que o Senhor Nos ensine Nos capacite Nos faça Senhor Divulgar Na terra E fazer a diferença Na terra Sobre quem tu és Sobre o teu reino Toma o primeiro lugar Fique à vontade Pai Estamos à sua Inteira disposição Espírito Santo Vem Em cada pessoa Que aqui está Não só as que estão Sentadas As que estão Lá fora As que estão Nas salas Por algum motivo Administrativo Mas enche Este lugar Com a tua Doce E maravilhosa Presença Em nome De Jesus O teu Filho amado Nós te pedimos E já te agradecemos Porque é assim Que será Amém Senhora Queremos renovo Amém? Queremos renovo Nós vamos ouvir mais um ano Mais um hino pela banda Pelo Ministério De louvor E nesse momento Nós vamos estar Ofertando ao Senhor Tá bom? É nosso segundo culto Vamos estar Ofertando ao Senhor Com muita alegria E continuando E continuando Adorando ao Senhor Nesta noite Em nome de Jesus A oferta Os dízimos Você que trouxe Seu dízimo É Tem sido de muita bênção Suas ofertas Seus dízimos Para manutenção Da casa do Senhor Então Vamos doar com alegria Ofertar com alegria Porque isso também Faz parte da nossa Adoração Deus Pode passar diante Já que É Vão trazer o microfone Para a senhora Irmã Fátima Glória a Deus Traga o microfone Aqui para a irmã Fátima É Já levaram Para higienizar lá Aí tem um aqui Tem um aqui É Jaqueline Gomes É Uma preciosa De Jesus E minha também Nos conhecemos Há muito tempo E Eu digo sempre Que temos aliança No altar E obrigada Jaque Por vir Obrigada Por vir Obrigada Por aceitar Nosso convite Que Deus continue Te usando Nesta noite Eu sei Que o Espírito Santo Tem algo preparado No teu coração E que a porta Da palavra Seja Liberada Nesta noite Sobre a tua vida Irmã Fátima Por favor Então dama da igreja Com a paz do Senhor Vamos continuar Adorando ao Senhor Querido eterno Pai Somos gratos a ti Jesus Pela tua presença Espírito Santo Eu te apresento A tua filha Deus Que vai ministrar A tua palavra Oh querido Deus Faz conforme O teu querer Nesta noite Usando a tua filha Em nome de Jesus A igreja Eu tenho a alegria De saudá-los De saudá-los E precisar Olhar ao meu redor Isso já é Uma mensagem Tá certo? A construção Geográfica Desta igreja Aqui Pra todo pregador Que vier pregar Aqui É uma mensagem De Deus Dizendo pra ele Você vai ter que Sempre olhar Pra quem está Do seu lado Não, você não compreendeu Mas você vai compreender Vai, vai, vai Eu sei que vai Eu sei que vai Eu sei O Espírito Santo Do Senhor Conversou comigo Eu estou chorando Não é porque eu estou nervosa Ou porque eu esteja emocionada Eu estou tocada Pelo Espírito Santo O culto nem acabou ainda E eu já disse a ele ali Senhor A viagem valeu muito a pena Está aqui Está valendo muito a pena Eu consigo saber Os lugares onde Deus me leva Mesmo quando eu não quero ir E eu disse ao Senhor Senhor Eu queria tanto ficar aqui em Natal Eu queria tanto Senhor Era domingo Meu marido não pode ir comigo E eu fiz tanta coisa E eu vi o Espírito Santo Fechando o cerco Fechando o cerco Fechando Não, você vai Porque você não vai somente Onde você quer ir Você vai aonde eu quero que você vá Aleluia Eu estou aqui cheia de Deus Para lhe dizer Não é sobre o que você quer É sobre o que Ele decidiu fazer Não é sobre a sua agenda A sua agenda lhe orienta Mas a agenda do céu enordeia Você combina Você escolhe Você organiza Mas a agenda do céu enordeia Por aqui eu deixo Por aqui não Esse dia eu quero Esse dia eu não quero Nesse dia eu faço Nesse dia aqui eu não vou fazer Nesse dia é para levantar a mão Nesse dia aqui não é para levantar a mão Esta noite Deus lhe trouxe aqui Para lhe dizer Eu vou nortear a sua vida E a cada coisa que você faça Vai ter que ser com a minha mão Regendo Pronto Já comecei de trás Queridos Eu estou feliz por estar aqui Eu estou sem meu marido Sem minha filha Então vocês já imaginam Como está o coração da mãezinha Estou acostumada a viajar Para longe com eles Para Natal Volto de qualquer jeito Mas para longe é com eles E eles não puderam estar aqui Comigo hoje Mas Deus mandou um casal De filhos espirituais Fiquem de pé por favor Alan Alaninha e Tales Eles são meus filhos espirituais Recém casados Orem por eles E o Senhor vai Continuar Fazendo a obra Olha a minha família aqui Como é linda E ele mandou Lembranças para o pastor Ivanildo É uma coisa assim Um xodó Que ele tem com o pastor Ivanildo Porque Pastor Ivanildo só tem Só tem cabelos brancos Mas ele tem tudo de um menino De carinho De alegria Não é a igreja É Vocês estão Meu Deus Deus abençoe o casal sacerdotal Que ele colocou aqui Nesta casa Deus abençoe vocês Em continuidade A cor dessa farda Ela é profética O Senhor nos trouxe A viagem inteira E está lhes mostrando Como tudo está verde Quando eu chego aqui A farda de vocês é verde É Deus dizendo Até onde estava seco Agora eu farei ficar verdeado Crente também não veste o que quer Nem veste o que escolhe Crente veste o que Deus norteia E podia ser amarelo, preto Vinho ou roxo Mas é verde O Senhor está dizendo Eu vou fazer ficar verde O que estava ficando seco Na tua vida Louvo a Deus pela vida Pastora Jane Vocês tem que conhecer O ministério dessa mulher De seu esposo Linda a igreja Lindo ministério Toda vez que eu me sento Para conversar com ela É sobre o reino E isso me faz melhor Obrigada pelo convite E eu sei que vocês Teriam infinidade de nomes Eu sei Mas lembrar do meu nome Para mim é uma alegria Um beijo no coração de vocês Eu quero saudar Com essa mesma alegria Todas as irmãs Que já falaram comigo Alguma era de Neópolis Tem gente aqui do Piauí Que falou comigo ali Veio de longe Receber a vitória Eu acredito que ela vai levar Quero glovar a Deus Pela vida desta primeira Conferência Essa conferência é vida Para a sua vida Tá bom? E eu sei que Deus Fez acontecer Essa conferência aqui Escutem Vocês estão me ouvindo bem? O Senhor fez acontecer Essa conferência aqui Para lhe trazer Vida espiritual Para renovar a sua vida Eu falei muito com Deus O Senhor me deu uma palavra Sobre Esté Que eu estou impactada Até agora E eu falei Senhor eu quero estrear a palavra Eu quero pregar Sobre Esté Senhor tá tudo queimando Aqui dentro E o Senhor falou pra mim Não filho Eu vou lhe encaminhar Por um caminho do renovo Você vai pregar Sobre renovo E quando a irmã Jaqueline Passou pra mim Os dois temas Não é? Vocês estão fechando Um ciclo Sobre Mateus E hoje Abrindo um novo ciclo Sobre Renovação E eu quis Conversar com ela Irmã Jaqueline E eu estou No meu coração De pregar sobre renovo Minha filha Fique em paz É inclusive Nosso tema Então hoje Eu prego sobre o tema Que vocês Vão trabalhar O ano inteiro Eu acredito Até a próxima ordem de Deus Tá bom? Abra a Bíblia Por favor Então No tema Profeta messiânico O profeta que mais Profetizou sobre o Messias Capítulo de número 40 Aleluia 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 Glória a Jesus Eu serei breve Isaías A partir dos versículos De número 27 E eu quero ler Até o número 31 Minha oração É que Deus Dê saúde Para o pastor Longevidade E vida abundante Para este casal Sacerdotal Isaías Isaías Capítulo 40 Versículo 27 Aleluia Aleluia Glória a Jesus Quem achou a escritura bíblica Diga amém Diz assim a palavra do Senhor Vocês me suportem Tá irmãos Eu costumo fazer leituras oficiais Na Então tradicional Versão Que é a Almeida corrigida Não é a nossa Mas eu Me peguei Hoje a tarde Conversando com Deus Sobre o nosso momento aqui E fiz meu devocional Na minha Bíblia NVI E esqueci de trocá-la Então suportem Me A expressão Mas eu Farei a leitura oficial Na minha Bíblia NVI E se ficar um pouquinho diferente Da de vocês Acreditem É a mesma palavra Tá Só porque eu estava fazendo Devocional nela E esqueci de trocar Diz assim a palavra do Senhor A partir do versículo 27 Por que você reclama Ó Jacó E por que você se queixa Ó Israel O Senhor não se interessa Por minha situação Vocês dizem O meu Deus O meu Deus Não considera A minha causa Vocês dizem Verso 28 Será que você não sabe? Será que você nunca ouviu? O Senhor É o Deus eterno O Criador De toda a terra Aleluia Ele não se cansa Nem se fadiga E em sua sabedoria Não há esquadrinhação Ele dá força ao cansado E multiplica a força De quem não tem nenhum vigor Os jovens Os jovens se cansam E de exaustos caem Os moços até tropeçam Mas Aquele que espera no Senhor Renovam Renovam as suas forças Aleluia Aleluia Queridos irmãos Redobrem sua atenção Para cá Por favor A Ele a glória A Ele o louvor A Ele a sabedoria Para todos sempre Nos apeguemos A palavra agora Todo renovo espiritual Repito Todo renovo espiritual Com mais vigor Todo renovo espiritual Todo renovo espiritual Muito bem Todo este renovo Que vocês falaram aí agora Todo Ele em sua maior quantidade Em sua maior qualidade Ele provém de Deus Pela sua graça infinita Pela sua misericórdia Derramada sobre nós E esse renovo Ele recai sobre nós Redobre sua atenção para mim Eu vou entregar tudo Esse renovo de Deus Ele recai sobre nós Afim de nos mantermos íntimos Afim de nos mantermos arraigados Afim de nos mantermos Com uma amizade tão sincera Com Deus Ao ponto de todas as vezes Que o Senhor quiser ministrar a nós E ministrar a alguém Sobre nós Esse renovo dele Que vem da parte dele Para a nossa vida Por causa da graça Esteja liberado Todas as vezes Que Ele quiser nos usar Porque não é possível Não é possível Que eu consiga trazer vida Para alguém Se eu não tenho vida abundante Não é possível Que o que eu fale Traga renovo para alguém Se o que eu estiver falando Já não tiver Tido efeito em mim Irmã Jaqueline Como é que eu vivo Esse renovo Esse renovo Não é aquela atmosfera Que muda no final do culto Quando a cantora Pega o microfone E começa a cantar Esse renovo Não é aquilo que acontece Quando o pregador diz Fique de pé E dê a mão para o seu irmão Não Esse renovo Não é uma nuvem Que desce E você recebe E a nuvem vai embora E você para de receber Esse renovo É um estilo de vida É como eu adoro É como eu levanto É como eu deito É como eu compro É como eu pago É como eu viajo É como eu chego É como eu vou É como eu volto É como eu falo É como eu escuto Renovo não é um perfil De alguém Renovo é um estilo de vida Da parte de Deus Para mim Não, não é sobre o que eu quero sentir Nem sobre o dia que eu quero chorar Ai irmão No dia que eu não chorar Não é bom para mim Porque não é sobre o dia que eu estou bem A moda agora dizer Hoje eu estou de boa E no dia que você não estiver de boa Não Renovo não é isso Renovo não é um dia que eu quero sentir Renovo é quando eu entendo Que eu sou tão íntima dele Eu estou tão perto dele E eu estou tão próximo a ele Que a janela da graça está aberta Sobre a minha cabeça E quando eu cantar Eu sinto E quando eu orar Eu sinto E quando eu levantar a mão Eu sinto E quando eu me ajoelhar Eu sinto E na alegria Eu sinto E na tristeza Eu sinto E com dinheiro Eu sinto E o salário atrasado Eu sinto E com agenda cheia Eu sinto E com agenda vazia Eu sinto E no púlpito de conferência Eu sinto E no culto ao ar livre E eu também sinto Porque Renovo é graça Não é sobre o quanto eu fiz pra Deus É sobre o quanto eu quis de Deus Olhando pra mim, por favor Não é sobre o quanto eu fiz pra Deus Pra ter Renovo É sobre o quanto eu quis de Deus Só que esse Renovo Que desce Através da graça sobre mim Que me faz ser íntima Que me faz ter amizade Esse Renovo Ele só se mantém em mim Com um Um prologamento Com uma continuidade Se acontecer algumas coisas Eu começo a pregar agora A primeira coisa A primeira coisa que me faz Continuar Recebendo E vivendo O Renovo É se eu tiver Alguns hábitos Particulares Importantes O primeiro deste Aconteceu aqui agora há pouco Antes que eu pregar Irmão fez o que comigo? Orou por mim O Renovo Ele é Derramado sobre a minha vida Através da graça Que me mantém amigo Que me mantém íntimo Venha comigo na revelação Pra você não se perder Só que pra eu manter Esse Renovo Que vem sobre a minha vida Através da graça Eu preciso praticar Alguns hábitos Diários E um deles Orar Isso aqui é outra mensagem Mas vamos lá Oração E oração Não é sobre Entrar no quarto E ficar lá Três horas de joelho Não, não é sobre isso Isso são hábitos Particulares É sobre o que Paulo disse Orar sem cessar É dirigir orando É tomando banho orando É deitado orando É dormindo E o Espírito se comunicando Com o Espírito de Deus É chegando e orando É aquele relacionamento com Deus Que não está ligado A quanto eu vou poder Ficar de joelhos Ele é o dia inteiro Depois de orar É sobre ler a palavra É sobre ouvir a palavra Eu anotei isso aqui Porque eu não quero esquecer É sobre falar Escute É sobre falar com Deus Silenciar E ouvir Deus Eu tinha dificuldades Quando mais jovem Que eu ouvia um pregador Dizendo assim Deus falou comigo E eu ficava E eu ficava me perguntando Será que ele ouviu A voz de Deus Como aquela voz De Cid Moreira Aquela voz grave Como será que ele ouviu Deus Depois de engatinhar na fé E depois de me envolver Com os céus E depois de ter amizade com Deus Eu descobri Que ouvir a voz de Deus Não é sobre uma voz aqui É sobre o quanto eu entendo Ele falando lá E ele falar lá Trazer reflexo pra cá Logo não é uma voz audível É um sentimento Ouvir a voz de Deus É um sentimento É um sentimento Que me diz Cuidado pra não cair Cuidado pra não tropeçar Cuidado na rua Que vem o carro Já que ele ignora e mais A reserva de oração tá pouca Eu vou lhe abençoar Você é o reino Eu trabalho com você pelo reino Essas coisas Que são ministradas Aqui dentro Tem uma experiência Que eu vivi Que é muito interessante Sobre ouvir a voz de Deus Isso aqui eu conto Num outro momento Porque o Senhor me disse Que eu ia voltar aqui Então nesse outro momento Eu conto Mas ouvir a voz de Deus É algo tão profundo Que lhe deixa tão íntimo Com ele Ao ponto do mundo todo Desabar no exterior Aqui fora E você tá com Deus Tão ligado Tão ligado Que o renovo dele Faz com que você caminhe Como se nada de guerra Estivesse acontecendo aqui fora E aí você ora Você lê a Bíblia Você ouve a voz dele E escute Escrevi isso aqui Pra não esquecer Quando você ouve a voz dele Você medita em tudo Quanto ele falou E faz como Maria Faz como? Como Maria Guarda no coração Cada pronunciamento divino E agora escute Muito forte é você Porque pregar no último dia Da conferência É dizer pra igreja Tudo que vocês receberão Aqui Durante esses três dias Começará tendo validado A partir de amanhã É a partir de amanhã Que você viverá histórias Que Deus exigirá de você Uma capacidade maior Porque ele já lhe treinou Aqui durante esses dias E agora escute isso aqui Por favor Escute isso Apesar de toda essa intimidade De todo esse renovo Apesar de orar De ouvir Deus De ler a Bíblia Apesar de estar íntimo de Deus Apesar disso tudo Eu começo a pregar Sobre a sua vida agora De vez em quando De vez em quando Uma hora ou outra O desânimo bate na nossa porta Bate na porta da nossa alma Que é o centro da raça humana E diz pra nós Eu vim pra ficar Alguém aqui já passou por isso Você não precisa levantar a mão Você tá orando Tá cantando Tá jejuando Tá falando com Deus O renovo está sobre a sua vida Mas de repente Do nada Bate o desânimo O frio na alma E você começa a ficar desesperado Porque você se sente só Alabará-se E a alma começa a ficar cansada E o espírito começa a ficar abatido Mas aí preparo glória Quando nós estamos no sentido desanimados Quando nós estamos no sentido desanimados Uma porta da graça se abre A alegria e o renovo de Deus Cai sobre a nossa cabeça Porque existe um fluxo contínuo Que passa por dentro das nossas entranhas Renova a nossa alma E o salmista disse Ao rio, ao rio, ao rio Ao rio cujas correntes Alegram a cidade de Deus Irmã Jaqueline Eu quero ser renovada esta noite Então eu começo dizendo Você será renovada Porque esta noite O Senhor não só renova a tua alma Como renova as promessas Que tem sobre a tua vida Hoje Hoje Se daqui para o final do culto Ele me mostrar quem é você Eu lhe chamo aqui Mas se ele não mostrar Fique sabendo Ele está se referindo a você Ele está lhe dizendo Eu lhe renovo hoje E faço mais Eu lhe dou um extra hoje Eu lhe renovo hoje E um extra Eu renovo as minhas promessas Na sua vida Hoje Cheguei em Isaías 40 Finalmente Isaías agora está profetizando Durante um período De reinado dividido Agora o Israel É o reino do norte E o reino do sul E o principal alvo De Isaías agora É pregar contra o culto vazio Pregar contra a idolatria Contra o polietismo Contra diversas coisas Que estão acontecendo Naquela época Só que agora No capítulo 40 Na altura dos versículos 27 Eu quero deixar Um recado aqui Para alguém Quando você estiver Sem força e casa E quiser que o céu desça Leia Isaías 40 Andando no meio da casa De Bíblia aberta De alta voz Leia a partir do verso 1 De Isaías 40 Que você vai sentir O céu descendo Dentro da sua casa Nós estamos na altura Do versículo 27 E na altura Do versículo 27 Olhando para cá Parece agora Que a palavra é comigo Eu tremi Quando eu li isso aqui No meu quarto Isaías 40 No versículo 27 Parece que não é mais Para o reino do norte Nem para o reino de Judá Parece que Isaías 40 Versículo 27 Já não é mais Para o povo de lá Que Isaías está pregando Sobre o culto vazio Parece que Isaías 40 Versículo 27 É para alto dos Rodrigues E eu não tenho problema Eu relutei para chegar Mas já que eu cheguei Eu vou entregar tudo Tudo E já que eu estou sentindo Que hoje Já que é um culto doméstico Vai ser entregue tudo Isaías 40 No versículo 27 Não é mais Para aquele povo É para o povo Que congrega em alto dos Rodrigues O Senhor está dizendo Eu estou chamando vocês Para ouvir minha voz Porque a palavra agora É com vocês É para vocês E é eu falando de vocês Sobre vocês Parece que o tempo é para agora Feche os olhos Parece que o tempo é para agora Parece que a hora é para agora Parece que é conosco Para esse tempo De vez por outra Ele inicia conosco Um diálogo Uma conversa Com um tom de renovação Nos lembrando quem Ele é O que Ele faz E o que nós somos Eu repito Nos lembrando o que Ele é O que Ele faz E o que nós somos Esta noite Ele te lembra A partir do verso 27 O que Ele é O que Ele faz E o que é que nós somos É sobre o poder De cumprir promessas Na nossa vida Ao ponto de outra vez Nos renovar Porque é prazer dEle Que nós nos mantemos íntimos Escute Olhe para mim Isaías 40 Começa com muito sentimento É muito forte isso aqui Isaías 40 Começa com muito sentimento Da parte de Deus Para o seu povo A voz do profeta É ouvida A voz do profeta É entendida E é sobre Consolo Edificação E renovo E Deus diz assim Isaías Agora você ouve isto Mas em casa Você lê o texto Deus diz assim Isaías Fale para o meu povo Para o meu povo Que está lá Em alto dos Rodrigues Jaqueline Isaías Isaías Diga a eles Com dor de bênção Que o tempo Do cumprimento Da promessa Chegou Escute Diga ao povo Que é pra fazer O que eu disser Que é pra agir Como eu disser Que é pra fazer O que eu disser Diga a eles Isaías Diga a eles Aí chegamos No versículo 27 E o versículo 27 Diz assim Começa com um trecho Interrogativo De pergunta E a cada pergunta A resposta Salta da boca O senhor pergunta E o senhor mesmo Responde E o senhor responde Com tom de atenção Versículo 27 É uma correção Sugestiva Como é que diz Por que é que você Reclama Jacó Por que é que você Se queixa Israel Por que é que você Diz que o senhor Não se interessa Por vocês Por que é que você Diz que o senhor Não se interessa Pela sua situação Por que é que você Diz que o teu Deus Não considera A tua causa Oh gente Leia por favor Versículo 27 Leia alto 3, 2, 1 Eu vou lhe dar 30 segundos Pra você achar Isaías 40 e 27 Eu preciso que você Leia Isso aqui é com você 3, 2, 1 Os obreiros Aqui na frente Estão todos Com a Bíblia aberta Leiam por favor Sim Meu Deus Meu Deus Você entendeu isso aqui? Escute É Deus dizendo com você Deus aqui está falando Com Isaías Sobre uma nação Que insiste em falar Para o que não sabe Para o que não sabe Deus está falando com você E comigo aqui em Alto É impossível É impossível que eu não me porte Com a tua dor Porque eu te tenho Na palma da minha mão E a todos quantos E a todos quantos eu tenho Na palma da mão De lá Ninguém as arrebata O Senhor está dizendo Por que é que você diz que eu não me importo com você Por que é que você diz que eu não me importo com a sua dor Por que é que você diz que eu não me importo com a sua luta Você não sabe nada sobre mim Você não sabe nada sobre as obras de misericórdia Que eu efetuei sobre a sua vida Deus me trouxe aqui para lhe dizer Se não fosse o meu olhar sobre você Se não fosse minha misericórdia sobre você Oh Israel O teu inimigo já teria te engolindo vivo Alguém consegue adorar a Deus Pelas muito ricas misericórdias Alguém consegue glorificar o nome do Senhor Pelas suas muito ricas misericórdias O Senhor está dizendo Não diga que eu não te vejo Não diga que eu não te noto Não diga que eu não me importo com você Você não sabe o que diz Você está na palma da minha mão E na palma da minha mão Ninguém te arrebata Versículo 28 Olha e corrija O que é que diz o versículo 28? Isso aqui é muito forte Não sabes? Olha para mim Não ouviste-se Que o Deus a quem cuida de ti é eterno O Criador do céu e da terra Nem se cansa, nem se fatiga E com Ele não tem ninguém Que consiga esquadrinhar seu caminho Deus está dizendo Será que você não percebe? Que o Deus que você serve Aqui em Alto dos Rodrigues Construiu essa terra Construiu esses Construiu os bares Construiu as aves do céu Esse Deus Que fez tudo isso Mesmo tendo feito tudo isso Não se cansa do que fez Não se cansa de te amar Não se cansa do que é Não se cansa de lutar Para você continuar aqui Meu Deus Meu Deus O Senhor esta noite está lhe dizendo Eu vou fechar o olho Para eu continuar a ver O que eu estou vendo aqui E eu estou vendo Uma mão gigante aqui Do tamanho deste templo E o Senhor está dizendo Será que você não sabe? Que apesar de tudo Que eu fiz Ser maravilhoso Eu não me canso De tanto que trabalhei E não me canso Porque fiz E não me canso De você E não me canso Das tuas fraquezas E não me canso Eu não me canso Eu não me canso de você Mesmo conhecendo Teus deslizes Mesmo conhecendo Teus maus costumes Mesmo sabendo Que você tem defeito De A a Z Mesmo sabendo Que você fez tudo 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 Para alguém Ninguém Ninguém Eu vou repetir Ninguém Nem teólogo Nem filósofo Nem político Nem pastor Nem anjo Nem arcanjo Nem anjos alados Nem querubins Nem pregador Nem alguém que seja poliglota Nem embaixadores Nem presidentes das repúblicas Preparo glória Ninguém Consegue medir O conhecimento Do teu Deus Deixa eu dizer uma coisa aqui A sabedoria Se ajoelhou aos pés do Senhor E pediu conselho Ninguém consegue Esquadrinhar O entendimento Do meu Deus Por favor Levante a mão direita Para cima Assim diz o Senhor Receba na palma Da sua mão A quantidade necessária De azeite Você vai sair daqui Azeitado Você vai sair daqui Confiando Que eu cuido de você Eu zelo de você Eu cuido de você Eu zelo de você E a sua parte É acreditar Na minha grandeza Na minha bondade Na minha misericórdia Na minha fidelidade Na minha força Versículo 19 Eu estou indo Para o meado da mensagem Eu ouço o choro Aqui O Senhor está lhe dizendo Você está chorando Porque eu estou lhe tratando Versículo 29 Escute isso aqui Obreiros Pastores Eu sei que A regra Não é? A regra O modelo É vocês aqui atrás Só que hoje Vocês sentaram E estão aí E o Senhor está dizendo Essa cidade Precisa De todo o fogo Que eu colocarei Nas entranhas De vocês Não Eu vou repetir A cidade Precisará Do fogo Que eu coloco Nas entranhas De vocês E fogo Na entranha De obreiro Não é para ele Sentir que ele é É para ele Sentir que ele não é E fogo Na entranha De obreiro É para ele Ir dizendo Senhor Não sou Não Mas o Senhor É Não tenho Não Mas o Senhor Tem Eu não queria Não Mas o Senhor Quer Eu não sei dizer Não Mas o Senhor Sabe Ele está dizendo Eu coloco O fogo Nas entranhas De vocês Para quê? Para o renovo Chegar Por quê? Porque ele multiplica A força do cansado E levanta Aquele Que não tem Nenhum vigor Escute Verso 29 Escute Ele fortalece O cansado Fez isso comigo Fortaleceu-me Ele fortalece O cansado Oh Dá forças A quem não tem Nenhum vigor E ainda Multiplica o seu vigor Olha como ele é grande Ele está disposto A fazer tudo O que você precisar Mas eu vou arregalar Bem os olhos Que Deus me deu Para lhe dizer uma verdade Que vai doer um pouquinho Mas como Besotacil Ela dói mais Sara Ele é tão grande Que ele dá força Ao que está Então ele me trouxe Aqui esta noite Para dizer Olhando para mim Tudo Que você precisar O Senhor fará Não Se eu fosse você Eu me alegrava Eu vou repetir Tudo Que você precisar Ele fará Não Não é o que você quer Não é o que você merece E nem é o que você pediu É tudo Que você precisar A promessa Não é lhe dar O que você merece A promessa Não é lhe dar O que você pediu A promessa É lhe dar O que você precisa Não é lhe dar Não é sobre você Não Vai doer um pouquinho Mais agora Vai doer Doer em mim Doer em mim Vai doer em você As vezes Micael me diz Você prega coisas Que dói em mim Eu disse a ele Dói até em mim Isso que eu vou dizer Aqui agora Doer em mim Lá no meu quarto O Senhor disse a mim Jaqueline nunca será Sobre você Não é sobre você É sempre sobre mim Essa noite Ele está lhe dizendo Não é sobre o que você merece É sobre o que você precisa Não é sobre o seu ranço Nem é sobre seus mimimis Não é sobre você se jogar no chão E chorar e dizer faça Porque eu preciso que o Senhor faça Ele está dizendo Não é sobre você É sobre mim E quando é sobre mim Eu faço em você Porque você é meu Ele é tão grande Que ele é capaz De levantar o cansado E multiplicar as forças De quem não tem nenhum vigor Repare aqui comigo Ele multiplica as forças De quem não tem nenhum Não, isso está errado Isso não está coerente Porque uma coisa É eu multiplicar Ao que eu já lhe dei Que está pouco Sim ou não A irmã Encheu minha taça de água Eu vou tomar a água E ela agora Vai derramar a garrafa Com mais água Dentro da taça Então ela multiplicou A quantidade de água Que ela me deu Não Com Deus a matemática Não é assim Com Deus Ele está dizendo Que vai multiplicar Algo que a pessoa Não tem mais Eu vou multiplicar O vigor De quem não tem Mas nenhum vigor Se você não tem força Ele multiplica hoje Se você não tem graça Ele multiplica hoje Se não tem alegria Ele multiplica hoje Ele é tão grande Que ele é capaz De multiplicar O que já acabou Acabou o dinheiro Ele vai multiplicar Acabou a esperança Ele vai multiplicar Fecha os olhos Fecha os olhos Porque o Senhor Está me dando Uma revelação Aqui agora E eu vou entregar O Senhor Está me dizendo Que algumas pessoas Entraram aqui hoje Concluindo algo Você concluiu hoje Que não tem outro jeito Pelo que você está passando Por tudo que está acontecendo Na sua vida Você concluiu Que se você conseguiu Chegar aqui É porque só pode ser Deus Aí Deus está tomando A minha boca E dizendo para você Sou eu mesmo Você reagiu Diante da tua fraqueza Diante da tua falta de força E o céu E o céu Viu a tua reação Os céus apontaram Para você E disseram Esta noite Eu renovo a tua força E multiplico o teu vigor Que já tinha acabado Eu sei que nós estamos No contexto de separação De não muito contato Mas olhe para esse irmão Que está do seu lado E tão profético Isso aqui não é Não é mania Isso aqui não é Isso aqui não é Não é mania feia Nem mania de pregador Isso aqui é profético Eu nunca faço isso Quem me conhece sabe Mas eu peço Que você olhe para esse irmão Esta noite E diga a ele Hoje é sobre Renovo Que começa a descer Do alto da tua cabeça Entra por dentro Do teu interior E fará Uma renovação Total Olhe para mim agora Olhando para mim aqui Olhando para mim Enxugue as lágrimas Olhando para mim aqui Você vê o meu exterior Sim ou não? Quando eu olho para você Eu vejo o seu exterior também Mas quando você passou Por aquelas portas Os céus te viram De um jeito Que ninguém mais te viu E tem coisa Que o pastor Ivanildo Não soube Irmã Jaqueline Ainda não ficou sabendo Tem coisa Que você não tem coragem De contar a ninguém Tem coisa Que está por trás De um selfie De um rosto bonito Tem coisas Que estão por trás De uma publicação Feliz Que o senhor está dizendo Eu conheço a ferida Eu sei onde está a lacuna Eu conheço onde está doendo E eu estou dizendo Meu renovo hoje É cura Meu renojo Meu renovo hoje É tratamento Meu renovo hoje É combustível Porque você entrou Por ali Diz o senhor O que é que impede Esta noite Você receber renovo Ele olha Para a tua direção Hoje a noite E diz Eu quero E eu vou dar Cheguei no versículo 30 E eu encerro No 31 Irmãos Olha isso aqui Olha isso aqui Obreiros Olha isso aqui Irmã de 5 de oração O senhor usando A boca de Isaías Diz assim Até os jovens Se cansam E os moços De exaustos De exaustos E leitores da Bíblia Caem Mas Os que Esperam No Senhor Escute aqui O senhor Conhece o que tem Aí dentro De você Ele conhece O que tem Dentro de mim E ele sabe Que por muitas vezes Os obreiros Aqui Os pregadores Que passaram aqui As irmãs Dizem de oração Já disseram assim Se não disseram Pensaram Isso aqui não é julgamento Isso aqui é revelação Se não disse Pensou Eu sou crente E Deus já tem raidade O pecado Não me seduz A prova Não me bota No chão Eu nunca vou me desviar Eu nasci Para ser pastor Eu nasci Para pregar Eu nasci Para ser missionário Eu nasci Para cantar Ninguém me derruba Eu sei O que eu quero Quem nunca pensou Quem nunca disse Diabo Para trás de mim Eu sei O Deus A quem eu sirvo Ninguém me derruba Tem gente Que já disse isso Até contando Bença No ciclo da oração Irmãos Eu sou como Paulo Eu sei passar Pelas lutas E pelas vitórias Uma vez Eu fui pregar No aniversário De um templo Lá em Natal E antes de mim Um pastor Falou assim Olha irmãos Eu estou aqui No aniversário Do templo Porque Você tem uma ideia Da idade do pastor Há 67 anos Eu coloquei A pedra fundamental Eu já tomei O pastor Disse Não sei quantas Centenas De ceia Já comunguei a ceia E disse As quantidades De ceia Eu fiquei maravilhada Ele disse O pastor Antes de mim Quando Na minha época Se ia tomar Ceia No templo central E se mostrava O cartão de membro Se estivesse Um dia Tomava a ceia Se não tivesse Não tomava Eu nunca Fiquei sem Tomar ceia Eu Eu não sei Quantos demônios Eu já expulsei Pela graça De Deus Na minha vida Eu tenho Trinta netos Crentes Vinte bisnetos Eu já ganhei Cento e noventa E duas almas Para Jesus Em um ano só Eu fui ficando Maravilhada Com aquilo O senhor Falou comigo Eu não pude dizer Lá naquele dia Mas eu vou dizer aqui O senhor Falou comigo Jaqueline Eis aí O problema De achar Que está Estabilizado O suficiente Para não Recorrer a mim E eu Renovar A força Isso aqui É Deus Dando Dois tapinhas Dois tapinhas No orgulho Do pregador E dizendo A ele Não diga Que o diabo Não lhe destrói E não diga E não diga com orgulho Que você nunca caiu Nunca pecou Nunca adulterou Nunca matou E também não diga com orgulho Que você nunca passou Por uma disciplina E não diga com orgulho Que a luta Não lhe destrói Porque até os moços Os cansam E caem E os jovens Ficam cansados Ficam cansados E de exaustos Caem A segurança Para não deixar Ninguém cair É que o que espera No Senhor Eu renovo As forças Eles sobem E voam Como há Eles caminham E não se cansam Caminham E não se fadigam O segredo Não há quanto tempo De crente você tem Ou como está A sua carta De recomendação Ou que tamanho O seu paletor O segredo É esperar Dia após dia Na ajuda Que vem do céu Levanta as duas mãos Para os céus Irmão Jaqueline Como é que eu sei Que está chegando A ajuda para mim Eu lhe digo agora O salmista disse Pela manhã A ajuda Chegará Ao romper Da manhã O Senhor está dizendo Pode me adorar Porque quando Completar meia noite Que é o início Do novo dia Eu renovo Eu renovo Eu renovo a força Eu trago ajuda Eu te ajudo Eu te ajudo Eu te ajudo Você não vai cair Porque eu te ajudo Você não vai divorciar Porque eu vou te ajudar Você não vai tropeçar Porque eu vou lhe ajudar Você não vai escandalizar Porque eu vou te ajudar É minha ajuda Que você quer É minha ajuda Que eu mando A interromper Da manhã Adore a Ele Por favor Por favor Se desprenda Da sua fragilidade E adore Ao Deus Que é grande 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 Abate Exalta Levanta Abate Dá força Alcançado Ele fere Ele sara Ele faz rico Ele faz pobre Ele mata Ele dá vida Ele é Deus Versículo 31 Eu termino agora Termino agora Agora Cuidado Vou repetir Com tremor E temor Cuidado Porque você trabalha Para um patrão Que é dono De uma empresa Que não conta Tempo de serviço Ele conta o serviço Não, eu vou repetir Cuidado Com as suas Amostrações De serviço ao reino O seu Deus Que é o seu patrão Não conta Tempo de serviço Ele conta Serviço É por isso Que hoje A noite Se tiver alguém Aqui não crente E aceitar Jesus hoje De coração E essa Rendição Ao dar Gerar uma festa Lá no céu Porque lá no céu Tem festa Quando o pecador Se arrepende Mas tem que arrepender Isso aqui embaixo Se isso acontecer Hoje aqui E Jesus voltar Dez minutos Depois da convenção Da conversão Sobe para o céu O que acabou De aceitar Jesus E sobe Pastor Ivanildo Que é crente Desde pequeno Sobe o rapaz Que acabou de aceitar E sobe Jaqueline Que está lutando Para ir para o céu Desde não sei quanto tempo Não é sobre Tempo de crente É sobre Serviço De cristão É por isso Que Deus está dizendo Eu não estou Desconstruindo Os anos Que você me serviu Aqui nessa cidade Eu estou dizendo Que eu não aceito Mais qualquer coisa Eu estou renovando Vocês Porque eu quero Coisa Que engrandeça O meu nome Eu quero obra Que me glorifique Eu quero coisa Gigante Que engrandeça O meu poder Neste lugar Parece que quatro irmãs Ali entenderam Até o jovem Se cansa E cai Os moços Tropeçam E caem Mas Tem uma condição Mas Tem uma condição Eu vou dizer isso aqui Qualquer pessoa Está fadada A cair de cansada Mas Os que esperam No Senhor Eu vou repetir Os que esperam No Senhor Esperar no Senhor Não é fácil Apesar de toda Espera ser pedagógica Ela é dolorosa Deixa eu concluir Sabe para quem Não foi fácil Esperar Sabe para quem Não foi fácil Esperar Sabe para quem Não tem sido fácil Esperar Diga se você Sentir propriedade Eu Para mim É comigo Não é fácil Esperar É fácil Meu filho Esperar É não É fácil É fácil É fácil Meu filho Esperar Você está aí Com o coração Vibrando Esperando para tocar Daqui a pouco Não é fácil É fácil É fácil Princesa Esperar Mas aguenta Firme Aguenta Firme Porque antes de você Caleb Esperou 40 anos Mais 5 de lambuja Aguente firme Porque Caleb Recebeu uma promessa Há 40 anos Ela se cumpriu Aos 85 Não, eu acho que você Não está compreendendo Deus está dizendo Eu sei que você Tem condições de esperar Mais um pouquinho Porque José Esperou 13 anos O Senhor está dizendo Eu sei que você Tem condições de esperar Porque Abraão Esperou 10 anos O Senhor está dizendo Eu sei que você Tem condições de esperar Porque Ana Esperou muitos 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 Eu tenho que esperar Porque irmã Jaqueline Porque os que esperam No Senhor Tem suas forças Renovadas Para ir mais além Eu vou repetir Os que esperam No Senhor Tem suas forças Renovadas Para ir mais Além Sabe o que é Mais além É eu chegar Em Lages E tal E dizer Tem mais uma cidade Eu chegar Da próxima cidade Tá lhes dizer Tem mais outra cidade E quando eu chegar Em Panguaçu Tá lhes dizer Nós já estamos chegando E mais além É Deus sempre lhe dizendo Pare aqui não Aqui não é o destino final Não pare aqui não Aqui não é o destino final Cantou lindo Mas não é o destino final Rejeu lindo Mas não é o destino final Pregou tudo Que eu mandei Mas não é o destino final Tá construindo igreja Vai inaugurar templo Mas não é O destino final Olha pra mim Alguém aqui lembra Do que Paulo disse Aos crentes Em Filipos Filipenses 3 3 Isso aqui é pra alguém Paulo disse Não Que eu já tenho Alcançado tudo Mas uma coisa eu faço Faz o que Paulo Esquecendo-me Eu não conheço Quase ninguém daqui Mas a mensagem Eu sei até pra quem é O senhor está dizendo Esqueça Esquecendo-me Das coisas que pra trás Ficaram Que trás foi esse 2021 2019 2018 Já passou Esquecendo-me Das coisas que pra trás Ficaram Eu faço o que? Eu avanço 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 Se eu tocava um hino Eu toco dois Se eu só tocava a parte dura Agora eu toco Com piano Instrumento e corda Se eu só pregava nos evangelhos Eu prego na Bíblia toda Se eu sou região Indo Agora eu rejo dois Se eu era do ciclo nação Eu vou ser do ciclo nação E da bandinha Prosseguindo Prosseguindo Pro alvo Para o prêmio Da soberana vocação Em outras palavras Paulo está dizendo Receba força Receba ânimo E corra Já ouviu aquela palavra Aquele verbinho Vá-se embora Quem aqui já ouviu isso? Vá-se embora menino Alguém aqui já disse isso Com um filho preguiçoso Na hora dele deixar o lixo Ou comprar o pão Deus está dizendo pra você Como você disse pro seu filho Vá-se embora Jaqueline Vá-se embora pastora Vá-se embora Vá Vá Renda Trabalhe Trabalhe Avanço Faz o que agora? Agora eu termino Eu quero que vocês digam assim Com muita alegria Ele renova as forças Ele dá vigor Pra todos os que esperam nele Agora a última promessa Dessa noite Escute Ele fará você Voar Como águia O Senhor está me dizendo Irmã Jaqueline Que isso aqui Podia ter sido outro dia Outro dia que passou Podia ter sido outro dia que virá Mas foi pra agora E Ele está dizendo Que o renovo Dele aqui Vai elevar Muita gente de nível Então recebe Ele te fará Dar um voo Como de uma águia Bate as asas E voa Voa Pra altura Que Deus quer te levar Esta noite Ele vai fazer o que igreja? Ele vai te fazer Voar Como a Águia A águia É a ave Mais falada Na Bíblia E tem umas coisas Aqui sobre a águia Que eu preciso Que você saia daqui Sendo Eu não quero que você ouça Eu quero que você saia Daqui sendo São apenas São as três coisinhas Olha que tremendo isso aqui A Bíblia diz Que nós vamos dar voos Como da Pronto Nós precisamos sair daqui Parecidos com a águia Eu quero sair daqui Parecida com a águia Eu prometi a Micael Que eu vou chegar em Natal Parecida com a águia Irmão me ajude Eu ajudo Escute A visão da águia Isso aqui é só Pra quem precisar Tá bom? Se constranja não Se você não precisar A visão da águia É pelo menos Oito vezes Mais aguçada Do que a do ser humano A visão da águia É algo tão profundo Que ela consegue Ter uma visão tridimensional Ela vê em cima Acima dela Ela vê a frente dela E ela vê embaixo dela Isto é Ela consegue saber Aonde ela vai chegar Porque ela tem a visão De onde ela está Em nome de Jesus Não fique em nenhum lugar Onde a sua visão Estiva embaçada Não, mas eu gosto Da irmã Mas sua visão Tá embaçada Não é perto dela Que Deus quer que você fique Não, eu comecei A namorar com ele agora Mas sua visão espiritual Tá embaçada Termina o namoro Não é com ele Que Deus quer que você fique Não, eu tô pensando Em casar Mas ela não combina Em nada comigo Eu digo uma coisa Ela diz outra Não case Porque não é perto dela Que Deus quer que você fique O Senhor quer que você fique Em lugar onde a sua visão Seja aguçada Outra característica Da águia Para eu orar Ela voa Nas mais altas Alturas E alguém diz Os estudiosos dizem Pastor Ivanildo Que ela dá o primeiro voo O segundo voo dela Tem que ser pelo menos Cem vezes mais alto Que o primeiro Ela não aceita Dar o voo Da mesma altura O primeiro sim O segundo não O terceiro não O quarto não E assim por diante E os estudiosos Dizem que quando Alguns parasitas Importunam a águia Pousando no seu ombro Nas suas asas Os estudiosos Dizem que quando Esses parasitas Pousam sobre as asas dela Afim de fazê-la cair Diz que ela dá um voo Mais rasante ainda Mais alto ainda E os parasitas Que não nasceram Para voar alto Só nasceram Para voar baixo Caem das asas dela E elas conseguem Avançar Para o alvo Alguém aqui já está entendendo O que Deus está dizendo Você nasceu Para voar alto Você é de cima Você não é de baixo Eu vou repetir Você é de cima Você não é de baixo É por isso que o Senhor Diz que vai lá você Voar como as águias Receba renovo Para voar esta noite Receba renovo Para não desistir esta noite Receba renovo Eu estou sentindo Deus aqui Receba renovo Para nunca mais olhar Para baixo E ficar embaixo A última coisa A última coisa Desta noite A águia vive Até 80 anos A águia vive Até quantos anos? Só que aos 40 anos A águia vive O que alguém está vivendo Aqui esta noite Aos 40 anos Pastora Jane A águia vive O que alguém está vivendo Aqui hoje à noite Ela completa 40 anos E ela tem Duas alternativas Ou ela para E espera a morte chegar Que pode chegar 41, 42, 79, 80 Ou ela decide se renovar Venha comigo na revelação Porque aos 40 anos Ela já venceu predadores Ela já deu voos Ela já deu voos Tão altos Tão altos Que as asas dela Estão velhas Ela já passou Por tantas experiências Na tentativa De se alimentar Para não morrer Na tentativa De ter sempre Uma presa Que o pico dela Cresceu tanto Ficou tão velho Que ele encurvou E feriu o peito Aos 40 anos As unhas dela Estão tão velhas Que encravaram E não permite Mais que ela voe Nessa altura Dos 40 anos E eu oro por você agora Alguns predadores Pensam Acabou Voou tanto Mas cansou Deu alimento Para ela E para tanta gente Mas o pico Agora fere o peito 40 anos Ela não vai aceitar O processo de renovação Ela vai se entregar E morrer Mas a Bíblia diz Que os que esperam No Senhor Renovam-se Como? Prepara o glória Aos 40 anos A águia decide Que não vai morrer Ela entra para dentro da rocha Pela brecha da entrada da rocha Ela quebra o pico Ela arranca as penas Ela quebra as unhas Ela precisa passar 150 dias escondida Ela precisa passar 5 meses escondida Durante 5 meses Ela não prega Ela não canta Ela não voa Ela não pega alimento Para si Mas ela está No processo de renovação Alguém diz Não voa mais Não prega mais Mas depois de 5 meses As asas já cresceram As unhas já cresceram O pico já cresceu E ela está É o voo do renovo Esta noite Deus está dizendo É o voo do renovo Eu não sei se pode Pode ficar em pé aqui Fique em pé agora Como se já fosse Dar o voo do renovo Fique em pé agora Fique em pé agora Como se já fosse Dar o voo do renovo Ela amará Chora, ela baia O processo acabou Já é hora De sair de dentro Da rocha Já passaram Seus 150 dias Que você estava Esperando o renovo E agora o Senhor Está dizendo Pode sair Eu já Fiz tuas asas Se renovarem Irmã Jaqueline Não se espante Se a partir de amanhã Algumas águias aqui Vieram me procurar Dizendo Eu quero voltar a cantar Eu quero ser Departamento feminino Eu quero ser Da secretaria Eu quero ser Do ciclo de oração Eu quero voltar Reger o conjunto Eu quero voltar a orar É Deus dizendo As águias estão saindo Do processo E estão vivendo O momento De dar O voo Do renovo O renovo de Deus Fechei minha Bíblia O renovo de Deus Eu vou dizer isso aqui Do jeito que Deus me disse No quarto do meu apartamento O renovo de Deus Te elevará de nível Não parece que alguém Não entendeu O Senhor está dizendo O meu renovo Vai te elevar de nível E alguém que te chama Irmã Coisinha Irmã Mariquinha Coitadinha Aquelazinha Vai te ver Dando voos tão altos E aquele que te diz Irmão fulano Aquele irmãozinho Sem expressão Nenhuma Vai te ver Vestindo paletó E gravata Vai te ver Dando voos tão altos E vão se perguntar O que é isso E você responderá É o voo Do renovo Que Deus está Me ajudando a dar Alguém sente Deus aqui Alguém sente Deus aqui Tem um obreiro Aqui em especial Um obreiro Aqui em especial Que você está Tão cansado Você está Tão cansado Os anos de luta Te fadigaram Tão tanto E você está Dizendo Senhor Renova A alegria Da salvação E o Senhor Está te dizendo Eu renovo Hoje A alegria Da tua salvação Porque eu ouvi A tua oração Como eu ouvi A oração De Davi Quando ele me pediu Para renovar A alegria Da salvação Na vida dele O renovo De Deus Chegou E eu estou Sentindo ele Aqui Irmã Jaqueline Não vai ter Mais desistência No lado De alguém Não vai ter Mais fraqueza Não vai ter Mais fragilidade Não 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 Alguém Que estava Pensando E desistir Por qualquer Coisa O Senhor Está dizendo Eu te trouxe Aqui Para fortalecer Tuas mãos fracas E os teus Joelhos trementes Não vai ter Mais desistência Você pensou Que ia desistir Mas eu Estou te autorizando A continuar A hora do renovo Chegou A hora do renovo Chegou A hora do renovo Chegou E você Que esperou Até agora Viverá o tempo Da renovação Renovação Não é a resposta De Deus Para você Agora